Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje novamente com um vídeo aqui sobre concepts pra quem não sabe o que são concepts, são basicamente conceitos e ideias criadas pelo pessoal da comunidade sei lá, tipo você teve uma ideia de uma nova skin, um novo item ou um novo modo de jogo geralmente o pessoal compartilha essa ideia lá no Reddit né, e o resto do pessoal dá o feedback se gostou ou não, dessa ideia aí que poderia vir aí no futuro do Fortnite Battle Royale e no vídeo de hoje separei algumas concepts bem interessantes começando aqui com uma ideia de uma nova skin criada pelo usuário Nolio Bandi Z esse cara se eu não me engano já criou várias concepts de skins né, bem daoras e olha só manos, a nova skin que ele criou né, a ideia de uma nova skin o nome da skin se chamaria Hyper Rex né, que é a versão maligna do Rex pra quem não lembra, na temporada passada, as telas de carregamento sempre mostrava a skin da jaqueta estelar, o Rex, aquela ursinha rosa e também o atemporal já que veio a Dark Bomber né, que é a versão maligna aí da jaqueta estelar o pessoal também criou né, essa concept aqui da versão maligna do Rex e mano, ficou show de bola, olha só o desenho do cara, ficou top demais os detalhes vocês podem ver que ele até colocou o cubo né, na imagem, dando referência né, que é a versão maligna por causa do cubo, o Rex ficou tipo todo branco mano, muito foda até o personagem né, que está vestindo a roupa do Rex, dá pra ver que ele é maligno né tá tipo com o olho todo amarelado e a pele dele também está esverdeada tipo um cara meio que possuído aí né, pelo cubo, muito show essa skin e mano, eu tenho certeza que a maioria de vocês devem ter gostado também muita gente gostou dessa ideia no Reddit, porque não tem muito o que falar ficou da hora demais esse desenho, eu particularmente, eu não acho a skin do Rex a que tem no jogo atualmente, tão da hora, mas eu também não acho uma skin ruim, tá ligado aquela skin meio termo pra mim, mas essa skin aqui, na moral, ficou essa parada de maligna eu curto bastante, tá ligado, tipo a Dark Bomber eu gostei muito que ela chegou no game, eu mesmo tenho a skin da Jaqueta Estelar mesmo assim eu comprei a Dark Bomber, porque eu gosto desse estilo de malvada e tudo mais e essa do Rex ficou sensacional, eu quero saber a opinião de vocês também e continuando nessa pegada aqui de skin maligna por causa do cubo o pessoal também criou outras versões de skins malignas como por exemplo a skin do Guarda do Amor um usuário chamado KN Zui criou, né, a versão maligna aí do Guarda do Amor olha só, mano, os detalhes que ele colocou, né, na skin, né, essas paradas em roxo, né indicando aí, fazendo referências ao cubo, né o olho dele também, mais roxo, ficou bem da hora mas, mano, tem outro concept que eu também gostei muito que também é a versão maligna aí do Guarda do Amor que no caso, né, em inglês, Guarda do Amor é Love Ranger e essa skin se chamaria Dark Ranger foi criada pelo usuário Nobel via essa skin aí, mano olha que da hora a versão maligna do anjo que ele fez o outro usuário, ele fez mais alguns detalhes menos perceptíveis, né esse aqui mudou muito a skin ele colocou essa parada de asa de demônio, parece, né parece um demônio mesmo, tá ligado ficou bem show mesmo ficou realmente a versão muito maligna do anjo, né um anjo virou um demônio, realmente o extremo oposto aí, né, dessa parada de bem e do mal eu gostei muito dessa skin, ficou bem da hora os detalhes ele também colocou, né, ali no peito dá pra ver alguns detalhes em roxo, né indicando aí o cubo também vocês podem ver na cintura que ele também colocou alguns detalhes aí do cubo mas vocês podem ver que o design é exatamente igual da skin do Guarda do Amor por isso que a versão maligna dele, né, bem da hora mesmo olhem só até o sapato dele, a bota dele, enfim, né muito show, tem esses brilhos roxos aí também eu gostei bastante e pelo visto não foi só eu que gostei dessas skins estilo maligna, mano muito da hora, muita gente comentou a respeito desse estilo que gostou muito também então, manos, quem sabe no futuro do jogo Epic Games não traga outra skin com esse estilo do cubo, né versão maligna muito da hora essas concepts que eu mostrei essa aqui do anjo, assim, sensacional os detalhes ficam muito perfeito dá pra ver que é o extremo oposto do Guarda do Amor, tá ligado tipo, o demônio maligno e tudo mais mas mesmo assim, os detalhes da skin ficou show de bola você pode ver que tem a asa também, né combinando com a skin do anjo, que também tem a asa porém essa aqui é uma asa mais, né do demônio, mais maligna e tudo mais gostei muito mesmo dessa skin e obviamente, né, eu quero saber a opinião de vocês e bom, agora saindo um pouco das skins uma concept criada pelo usuário Rabu Samurai que na verdade não é uma ideia dele, tá ligado porque eu tenho certeza que muita gente já pensou sobre isso que poderia, né, ser adicionado ao Fortnite Battle Royale que a simples ideia, né, de colocar uma confirmação de compra nos itens da loja é incrível, né, como todo dia eu tenho certeza que milhares de players aí sofrem com uma compra indesejada na loja tipo, você clica sem querer no botão de comprar e compra, tá ligado porque na loja não tem a opção de confirmar a compra você clicou no botão comprou já era você terá que reembolsar e se você já perdeu os três reembolsos da sua conta só lamento, né, mano você terá que mandar algum ticket aí pra Epic Games talvez, quem sabe, eles retornem os seus e-books mas, né, mano, é uma parada bem chatinha eu sei que muita gente já sofreu com isso eu mexo, né, no mouse e teclado pra mim, clicar no botão sem querer é um pouco mais difícil pro pessoal que joga no controle eu acho muito mais chata essa situação porque pra você comprar, por exemplo, um item você clica apenas em um botão e pra você, por exemplo, fazer a animação do item como, por exemplo, a picareta você clica para dar o sonzinho dela ou também a asa delta você pode clicar para ver a animação na dança também às vezes o pessoal se confunde o botão e clica pra comprar imagina você esbarrar no botão de comprar sem querer você já compra diretamente o item da loja eu realmente não entendo porque a Epic Games não colocou ainda essa opção de confirmar uma compra da loja por isso eu digo que não é uma concept, né não é uma ideia aí do Rabu Samurai eu tô dando os créditos a ele já que ele teve o trabalho, né, de colocar aí uma imagenzinha ele fez imagens e tudo mais mas eu tenho certeza que muita gente já pensou sobre essa parada que realmente não faz sentido não ter chegado no jogo ainda mas essa é uma parada que realmente chateia muitos jogadores, né eu tenho certeza que você ou já fez isso ou conhece alguém que fez isso que, mano, isso não é questão de burrice ou questão de, sei lá, você é desatento, tá ligado? é uma questão de até mesmo você esbarrar no botão como eu falei, né é uma coisa realmente bem chatinha e por isso eu não concordo com a Epic Games em não ter adicionado essa opção ainda outra ideia bem interessante foi criada por um usuário brasileiro chamado Godinho olhem só, mano a ideia dele é colocar diferentes estilos aí nos carrinhos de golfe pra quem não lembra há alguns meses atrás foi encontrado no arquivo do jogo arquivo sobre decoração, né novos estilos nos veículos seja carrinho de golfe, carrinho de compras ou até mesmo o quadra jato que foi adicionado recentemente ele fez nove estilos diferentes aí do carrinho e tenho certeza que você vai gostar de algum deles e eu achei bem legal ele ter feito isso já que pode servir de ideia, né para Epic Games colocar já no futuro do jogo caso essa opção chegue ao game ele já tem algumas ideias, né de como seriam estilos diferentes aí no carrinho de golfe mas como o quadra jato também foi adicionado recentemente eles teriam que criar estilos diferentes também para o quadra jato no carrinho de compras eu não sei como isso iria funcionar já que não tem, digamos que parte no carrinho pra você estar olhando aí, né um estilo diferente mas essa opção aí de decoração de veículo e também novos estilos ainda se encontra nos arquivos do jogo já faz alguns meses, né então não tem que ficar, digamos que na esperança de que será lançado muito em breve aí no Fortnite Battle Royale mesmo assim, não deixe de ser uma ideia bem interessante aqui do usuário Godinho e a última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada pelo usuário chamado Please Don't Follow é, o cara não quer que sigam ele mas beleza a ideia dele é basicamente de uma nova mochila no game porém se trata de uma mochila comum ou seja, qualquer usuário poderia ter essa mochila é como se fosse a picareta comum asa delta comum e até mesmo a skin comum, né se você não comprar nada na loja e nem o passe de batalha você poderá ter essa mochila e se trata de uma mochila de picareta como assim, Vagabes? bom, a imagem já é praticamente auto-explicativa, né a picareta que você está utilizando apareceria nas costas aí do seu personagem porém não é simples assim por exemplo, você está lá numa partida caminhando de buenas quando você está utilizando a sua picareta na mão tá, sua picareta selecionada ela não vai aparecer aí atrás do seu personagem porém quando você troca de arma você seleciona uma Scar, uma M4 qualquer arma que não seja a picareta ela fica aí aparecendo atrás do seu personagem mas o mais legal é que iria mostrar a picareta que você realmente está utilizando ou seja, eu estou utilizando a picareta do Atemporal a picareta do Slurp essa sim que vai aparecer atrás do seu personagem vai deixar o jogo mais realista e mais legal ainda eu gostei muito dessa ideia bastante mesmo e para o pessoal que não tem picareta tipo da loja ou qualquer outra picareta que apaga você também vai poder usar já que tem a picareta padrão do game e quando você não estaria utilizando ela na partida estaria com uma arma selecionada ela iria aparecer atrás do seu personagem só que tem um pequeno problema que é essa parada da animação com certeza teria uma mão de arma para a Epic Games colocar nessa animação de você estar utilizando ela aí você troca ela volta atrás do seu personagem e tudo mais e muita gente obviamente iria ficar aloprando clicando várias vezes para trocar de arma ia ficar dando um bug visual tenho certeza que iria ter vários problemas assim mas a ideia é realmente muito bacana então parabéns aí ao Please Don't Follow eu gostei muito dessa ideia é uma ideia bem simples que muita gente não tinha pensado sobre isso eu inclusive nunca pensei sobre isso para vocês verem como é que é às vezes as ideias não são nada tipo nada demais mas são bem criativas e bem legais que eu tenho certeza que serão bem bacanas se fossem adicionadas ao jogo e galera lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links dos posts aí oficiais de cada ideia de cada concept que eu falei aqui no vídeo de hoje e mano se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais comente aí embaixo a ideia que você mais gostou que acha que seria bem legal que fosse adicionado ao jogo ou também a ideia que você menos gostou que acha que não faz nenhum sentido aí né não combina nada com o Fortnite e não se esqueça também de mandar para seu amigo aí aquele seu amigo criativo que adora ficar sabendo das ideias da comunidade para ele comentar a opinião dele também a respeito dessas ideias para ele dizer né qual ideia que ele mais gostou qual ele menos gostou e se vocês também tem alguma ideia bem bacana de um novo item um novo modo de jogo uma nova skin deixem aí embaixo nos comentários que vai ser bem legal ler a ideia de vocês beleza então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau